É, parece que a batata do inspetor Alberto, vereador de Fortaleza, está assando. Aquele vídeo que saiu no dia do segundo turno da eleição, onde ele maltratou um porco e desferiu ameaças contra o candidato do PT, mostrou o caráter desse bolsonarista de Fortaleza, com certeza. Vereadores de Fortaleza e deputados estaduais já entraram com o pedido de cassação do vereador. Ele que atualmente é vereador por Fortaleza e foi reeleito. E o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Ceará já denunciou o vereador por maus-tratos a animais e pediu a cassação também do mandato dele. E hoje, na terça-feira, 29 de outubro, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente, a SEMASI, já aplicou uma multa contra o vereador no valor de apenas 3 mil reais. Uma penalidade justamente por conta do vídeo em que ele agride o porco para desferir ameaças contra o leitão. O que mais me pegou foi que ainda no dia 27, no dia da eleição, no domingo, ele foi procurado pela mídia, pelos portais de comunicação, e ele disse que a conduta foi realizada sem nenhum intuito de causar dor ou desprezo ao animal. Mas vamos dar uma olhadinha no vídeo agora. Olha só, eu desconheço quem assiste esse vídeo e não ache que a atitude dele não houve uma agressão ao animal e que é um comportamento normal de um representante do povo durante uma campanha eleitoral. Vale tudo durante a campanha eleitoral? Se faça essa pergunta. O engraçado foram algumas das justificativas que ele deu para o vídeo. Abre aspas. Em nenhum momento foi publicado nas páginas dos oficiais. A gente bem sabe que é uma prática comum desses grupos políticos de transmitir conteúdo apenas por redes sociais de disparo de mensagem, como o WhatsApp, Telegram, onde você viraliza esse conteúdo só para a sua base ideológica, para o núcleo dela. Ele é tão cínico que ele repudia as acusações de menosprezas e maus-tratos aos animais. Feitos contra ele, afirma que a conduta foi realizada sem nenhum intuito de causar dor ou desprezo ao animal. Deu para ver. Sarcasticamente, ele ainda reforça o empenho e a dedicação dele na defesa dos animais. Deu para ver como é que ele trata bem o animal. Lembrando que na última semana já havia repercutido outro vídeo onde ele professava mais ameaças contra o candidato do PT para a prefeitura de Fortaleza, né? Vou mostrar para vocês o vídeo. Completamente surtado das ideias.